Bom dia, galerinha! Mostrando aqui pra vocês aqui, o meu esposo tá abrindo as valetas aqui pra gente colocar as ramas da mandioca. Vou chegar mais perto aqui e mostrar pra vocês, ó. Ele adaptou. O meu novo que é um tal de um bico de pato. Esse foi ele que fez. Ele pegou um disco de trator. E aí adaptou ali. Coloca um peso, um ferro, né, pra abaixar. E tem uma alavanquinha lá que ele ergue ela, né, na hora de passar em outra rua. E é que o negócio cava é bom, ó. Isso pra não... Tô tendo o trabalho de pegar a inchada, né, gente? Que dá um trabalho. Ainda mais aqui que é o pedaço bem grande, ó. Vou mostrar pra vocês o tamanho desse gradeado aqui, ó. É bem grande, tá vendo? Aí ele adaptou aquele negócio ali pra cavar as valetas, que aí depois a gente só vai cortar as ramas pra plantar, ó. Olha só, tá vendo? Tá gravando, ó. As valetas ficam boas. As valetas são bem grandes, porque aí mais tarde a gente já vai só cortar as ramas ali. E aí já vai colocando aqui dentro das valetinhas, né. E aí depois já vai só tampando quando terminar. E o negócio fica bom, ó. Tem aquela transeira, né, porque pra cavar esse pedaço todinho aqui na mão com a inchada, rapaz, né? É brinquedo não, né? Aí como ele já tinha esse negócio aqui, ele ativou agora aí, ó. E é rapidão, gente, faz as valetas. Então tá, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Quando tiver tudo pronto aqui, eu pronto as ramas, aí eu mostro pra vocês, tá? Tem todo mundo com Deus, um grande abraço. Se você ainda não se inscreveu aí no meu canal, se inscreva, deixa o joinha, seus comentários. E é isso aí, galera. Gente, aqui no sítio a gente faz a... Faz algumas adaptações aí, né, pra gente não sofrer tanto, né? Se tem um meio melhor... Olha só. A gente tá sempre... E eu gosto de inventar as coisas, olha só. O que é bom, né? Se você gostou aí, ó, comente aí. Você pode copiar também, se você tá fazendo isso no seu sítio. Né? Que é muito bom. E é isso aí, galerinha. Fiquem todo mundo com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.